e aí pessoal beleza vamos para mais um vídeo da obra do viaduto do recanto das emas antes o rei dos engates aqui o telefone de contato venda de carretinhas tal se embora para mais um vídeo aluga ali também está alugando começa aqui do recanto das emas central cursos embora para mais um vídeo fiquei um pouco ausente porque devido à correria trabalho também às vezes demora um pouco para fazer vídeo mas simbora para mais um vídeo agora está evoluindo bem teve um período em período que a obra estava meio parada mas agora graças a deus está evoluindo muito bem quem for do recanto sentido de reaço fundo 2 passará aqui por cima e que fosse um baio sentido gama vice-versa passará por baixo então já de cara tem essa informação vai desafogar bastante trânsito se não vai ali ao fundo que o reaço fundo 2 que o recanto das emas agora para mais um vídeo antes por aqui acho que tinha um retorno bem por aqui aí teve uma pequena modificação aqui aqui não tem acostamento né é meio complicado quem passa de bicicleta aqui mas parece que vai ter essa clovia espero ali tem o pessoal que vende frutas verduras você pode parar o carro ali ó comprar já é caminho aí criar esse como se fosse um desvio aqui ó também você pode vir por aqui aqui ó tem uns caminhões e tal aí vende frutas verduras aqui ali ali tem um buracão ali qualquer um desse e lá mostraram de perto que parece que foi uma pista de motocross o pessoal jogando bola já vai deixando seu like se inscrevendo no canal e vamos ver o pessoal trabalhando abraço para todos que estão trabalhando aí na obra dando um zoom para mostrar os detalhes eu fiz o vídeo do forte atacadista talvez amanhã estará aqui disponível no canal fiz logo três vídeos uma viagem só vamos ver se ganha um tempo vamos ver se ganha um tempo dando mais um zoom aí para mostrar aparece mais essa parte que está bastante profunda o ponto fez o vídeo dobro do túnel tagotinho já tá aqui disponível no canal também esse dia estava ventando muito forte mas não é problema então aqui já está avançado engraçado que eles fizeram o primeiro tipo viaduto aqui e depois que foram começar a fazer a escavação aqui e tirar a terra aqui de baixo igual no o túnel do túnel tagotinho acho que a escavação inverso aí mostrando todos os detalhes aí dessa obra que vai ajudar além disso o comércio e os imóveis vão ser valorizados com essa obra e isso é muito bom o pessoal ali trabalhando e aí e aí o pessoal vai ficar pronto agora no final do ano assim eu creio e aí para nós o detalhes. E aí por outro ângulo. Isso daí já era finalzinho de tarde, o pessoal trabalhando a todo vapor. E as emas, no balão tinham duas emas e mais de duas emas. Será que aqui vocês vão dar um jeito de colocar novamente em algum canto aí? Eu lembro que tinham duas emas no balão. Tiraram. Ali é sentido gama. Aqui tem um começo. Já sobreviu quase que todo o recanto. Aí dessa vez eu vou procurar só mostrar essa parte aqui mesmo do comércio. Para vocês eu procuro sempre variar as filmagens. Essas bichas aqui estão precisando de um recapiamento. Porque eu estou nessa situação há décadas, remendos, cheio de remendos. Então eu estou precisando de um recapiamento aí porque esse negócio está feio. E aí? E aí? E aí? E aí? É, dando um foco aí no comércio. E aí? E aí? E aí? E aí? Prima, Home Center, Ferriaço, aqui a visão ampla da obra ali do viaduto, Inter, Atacadista Ferminas, aqui a obra e tal, pode ter Deftin, até hoje ia falar Deftin, tem usado Deftiners, Famílias Aliançadas, Ferragens Capixaba, Roubão da Construção. Vou com esse depósito aqui. Central Cursos, Minas, Ingares. É, dentre outros, como essa Casa do Forro, Lava Jato, e aqui vou mostrar a obra aí. Reache fundo 2. Então é isso aí pessoal, encerrar o vídeo com essa bela imagem aí, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e fui. É, já ia me esquecendo, está precisando de um caminhão para mudanças e transportes. Está ali o telefone de contato, só dar uma pausa no vídeo, volta e dá uma olhadinha lá. E aí 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 E aí